Olá amigos e amigas tocantinenses, sempre tive o maior orgulho e honra em representar o povo tocantinense nesses meus mais de 30 anos de vida pública. Em todo esse período, nunca me acovardei diante de situação nenhuma e a atitude que eu tomo agora é mais uma prova disso. Trabalhei em defesa do tocantins, em especial da minha amada araguaína e região norte e que por mais que eu tivesse lutado, foram ignorados e desprestigiados na composição majoritária que eu tentei ajudar a construir. Não posso concordar com o isolamento do norte. A região mais populosa do estado deixou de ser ouvido. Por discordar totalmente dessa condução política, deixo de concorrer às eleições como candidato a deputado federal. Agradeço a confiança e o apoio do povo tocantinense. Continuarei lutando por um tocantins integrado, onde todas as regiões tenham vez e voz. Contem sempre comigo, o norte jamais será esquecido. Um abraço do seu amigo César Halum. Até breve!